salve galera bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e aqui eu estou hoje com o controle gênesis dual do thiago fonseca martins tiago entrou em contato comigo pelo whatsapp já tinha visto os vídeos aqui no youtube e pediu para confeccionar para ele um duplo na verdade perguntou o que eu tinha pronto então já estava terminando esse aqui do injustices por causa do lançamento né e eu falei que ele que já estava com ele finalizando aí ele confirmou a compra pediu um link eu mandei um link para ele pelo mercado livre ele finalizou a compra pelo mercado livre e está aqui agora fazendo vídeo para ele demonstrando ele funcionando essa versão ela precisa do dual shock 2 do do choque 4 ligado junto então tá aqui 2 do choque para jogar dois players tudo funcionando aqui vou usar pequena demonstração aqui dele funcionando os contatos estão todos corrigidos tá não vai falhar diagonal para lado nenhum é ele utiliza as micros mais todas alinhadas então você não vai ter problema aí com falha na hora de executar a comando não e aí e aí um Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vou fazer a embalagem aqui. Já enviar pelo Thiago. Agradeço ao Thiago pela compra. Agradeço a todos vocês que têm acompanhado o meu trabalho. Esses dias com o lançamento do Injustice e Tequen. Aumentou muito o volume de pessoas me procurando. Tirando dúvidas. Meus contatos estão aí embaixo na descrição. Então, de repente, alguém quiser entrar em contato direto comigo. E também tem links aí de alguns produtos que eu fabrico à venda no Mercado Livre. Todos eles aí já estão com frete gratuita aí. Bom, galera. No mais é isso aí. Fico por aqui. Aquele abraço. Valeu!